Olá amigos do canal Marcelo Aparatos, tudo bem com vocês? Aqui tudo beleza? Eu vou explicar pra vocês aí porque não estava saindo vídeo no meu canal Estou trabalhando com sonorização de eventos, aniversário, casamento, formatura E aí deu essa transição aí do final do ano Natal, Ano Novo e até as empresas começaram a trabalhar Pouco frete, o frete está muito baixo, não achei nada interessante também Então fiquei aí as primeiras semanas, eu tive evento dia 6, dia 13 de janeiro 6, 13, 20 de janeiro eu tive evento também E aí nesse final de semana agora que passou 27 eu não tive evento Aí eu peguei uma carga e levei pra São Paulo, pra Aquatá Fiz uma viagem pra Aquatá, São Paulo E aí fui buscar uma mudança em Ribeirão Preto Cheguei essa noite, cheguei quinta-feira pra sexta, né? Cheguei uma hora e meia da manhã E agora eu estou voltando de um frete local Fiz um frete local aqui de Montenegro, Rio Grande do Sul, até na cidade da Feliz Aquele frete pra pessoal que trabalha com decoração Entendeu? Então, mais é volume Não deve ter dado nem 500kg de carga, nem isso E agora eu estou voltando pra casa, que é São Sebastião do Caim Vou passar por dentro da cidade de São Sebastião do Caim Já filmei uma vez pra vocês, eu vou passar novamente aqui por dentro de São Sebastião do Caim Tem um guardalzinho aqui, não sei se é 60 ou 80 Acabei não olhando a placa, entendeu? Estou tendo uma seguradinha E eu estou indo só nas boas porque Não está compensando ficar na estrada esperando frete Ficar olhando aplicativo de frete na estrada Então eu arrumei essa mudança pra trazer de Ribeirão Preto Pra Montenegro Aí eu comprei um valor razoável E arrumei um frete pra subir Ficou bom pro cliente, ficou bom pra mim E aí eu estou levando dessa forma, entendeu? Menos é mais Estou trabalhando menos Pagando minhas contas Estou fazendo correria e aí Ficando dentro do caminhãozinho O baúzinho aqui apertado pra dormir, né? Sofrendo aí, me indicando frete Então eu estou fazendo menos E com mais qualidade, né? Estou fazendo menos e com mais qualidade Agora a gente vai entrar aqui dentro de São Sebastião do Caí Vou mostrar pra vocês aqui por dentro da cidadezinha A gente tem que passar por dentro da cidade aqui de São Sebastião do Caí Tem um atalho, tem uma outra ARS A gente vai passar por umas pontes estreitas Eu vou mostrar pra vocês Essa viagem pra Ribeirão Preto Deu 3.080 km Semana que vem eu gravei alguma coisa Não consegui gravar muita coisa Eu levei meu filho junto Eu levei o Leonardo junto Vocês já conhecem ele de outra De outra viagem Que ano passado a gente foi junto pra Bonito Quem acompanha o canal Tem os vídeos aí de Bonito Mato Grosso do Sul Aquela série ficou muito bacana Aquela série de Bonito Tem uma playlist aí no canal Vou deixar o link da playlist aqui no Aqui nos comentários Abaixo Aqui na descrição do vídeo Essa playlist de Bonito O pessoal que é novo no canal Quiser dar uma curtida Quiser dar uma assistida Tem os vídeos bem bacana Tem várias playlists no canal Se o pessoal acessar Acessar o site Acessar o canal direto No celular Ou no computador Entrar no canal Marcelo Aparatas Tem as playlists ali Tem a playlist do Nordeste Tem a playlist de Bonito Tem a playlist de Cuiabá Então tem várias Várias playlists bem Bem legais aí Pra vocês estarem assistindo São Sebastião do Caí Olha só que legal Aqui no meio tem uma Desse canteiro É uma ciclovia A cidade de São Sebastião do Caí É pertinho de Montenegro Fica a 18km de Montenegro E aqui a colonização é alemã São Sebastião do Caí A principal colonização é alemã Cidade muito pacata Muito legal Tem um centrinho bem bacana Que todo mundo se conhece É bem legal essa cidade aqui Aqui não é o centro Estou passando aqui pelo Pelo bairro Estou passando aqui pela Lateral da cidade Pra poder chegar na outra rodovia Futuramente eles querem interligar Essa rodovia com aquela outra Que eu estava lá Quando eu comecei a gravar o vídeo Eles vão querer interligar ela Até pro pessoal não passar mais Tanto aqui por dentro da cidade Aqui em São Sebastião do Caí tem uma indústria muito conhecida Talvez vocês conheçam Já devem ter visto talvez Os produtos dessa indústria É a indústria de conservas Uderich É Uderich Com CH no final Olha aí Quantas voltas Se o cara não conhece Não segue nem O GPS talvez vai O GPS vai Mas eu como já conheço a cidade aqui Eu já trabalhei aqui São Sebastião do Caí Como uma empresa de Coletas e entregas De produtos alimentícios Eu fiquei 10 meses trabalhando Aqui não pode caminhão Nessa aqui não pode caminhão Tem que dobrar nessa próxima aqui Preferencial é minha Vou dobrar aqui Bastante curvinha Mas pra quem conhece Eu estou em casa Eu estou em casa Olha os caminhões lindos Aqui já é a principal Da chegada Dessa rodovia Que eu vou pegar agora Então o que acontece meus amigos O canal Marcelo Aparatos continua Só que não adianta Eu postar vídeo pra vocês Sem ter um conteúdo informativo Sem ter um conteúdo legal Alguma coisa que seja importante pra vocês Postar vídeo por postar Eu não faço Eu só posto vídeo Se eu achar que Foi alguma coisa interessante Que eu estou passando pra vocês Então Nesse vídeo Eu estou passando pra vocês Que eu estou segurando Eu não estou me atirando Em qualquer frete Não vale a pena Nesse ano Se Deus quiser Em dezembro Eu termino de pagar o caminhão Aí eu não vou mais ter A prestação do caminhão E vai dar uma folgada Se Deus quiser A ideia era Quando eu comprei o caminhão A minha ideia era Chegar no final do parcelamento Desse caminhão Dar de entrada E pegar um volo novamente Mas Do jeito que a economia está Eu não pegaria o caminhão novo Pessoal Só um parênteses Aqui na conversa Vou mostrar uma coisa pra vocês Aqui está vendo Esse poste aqui À direita Isso não é um pardal Isso aqui é pra medir O nível do rio Esse rio cair Ele dá cheias Entendeu? Então ali ele mede O nível do rio E vai avisando Eletronicamente No site As informações São passadas Para um site De monitoramento E nesse site De monitoramento Além de ficar registrado Para pesquisas Mostra Conforme o rio Está subindo E a partir Daquele medidor Ali A gente lá Em Montenegro A 18 km Sabe se vai dar enchente Ou não A partir daquele medidor Ali A gente consegue Ficar sabendo Se vai ter enchente Ou não Então Como eu estava falando Para vocês Eu prefiro Não postar vídeo Do que postar vídeo De qualquer coisa Se tiver um conteúdo Alguma coisa interessante Então a mensagem Desse vídeo Para finalizar É que Eu não estou soltando vídeo Porque eu estou fazendo Menos frete Outra coisa Eu andei fazendo Em dezembro E início de janeiro Eu fiz bastante Fretinho pequeno Fretes locais Eu chamo de frete local Fiz bastante frete locais E o que acontece O cliente sempre foi junto Comigo Nesses fretes Às vezes Na ida e na volta Do frete E aí Eu não tinha como Olha ali Tenta aí Para passar Eu tive que dar uma segurada Voltando Aí Eu não tive nem como Gravar Eu não vou gravar aqui Falando com vocês E o cliente do lado Não vai entender nada Ou eu teria que explicar Toda a situação Para ele Talvez ele não ficaria Não ficaria à vontade Eu gosto de olhar na câmera Eu gosto de olhar para vocês Só que eu não estou conseguindo olhar Porque eu estou dirigindo Ah Meus amigos do canal Vamos lá então Beleza pessoal Muito obrigado Todos vocês que assistiram Quem é novo no canal E está gostando E está sentindo falta de conteúdo Vai lá nas playlists Acesse os vídeos antigos Ali tem muita coisa bacana Para vocês Tem muita informação legal ali O pessoal gosta de viagens Tem viagens para lugares legais O pessoal gosta de informação Quer aprender alguma coisa Que eu possa estar passando Posso estar ensinando Ajudando né Vai lá Acessa lá no canal Eu vou Eu gravei essa viagem aí Para Ribeirão Preto Eu gravei algumas coisinhas Eu vou montar um videozinho E vou botar na sexta-feira que vem Sexta-feira que vem Eu vou botar no canal Então temos o video de hoje E sexta-feira que vem Garantido Valeu? E sexta-feira que vem